Quando eu te encontrei, tu se apaixonou Talvez foi eu beijando, te acariciando Só sei que eu gostei e também amei Ver nós dois se amando, se apaixonando Queto na pegada, vai ser minha namorada Sempre desejada, muito esperada Então vem a vinha, cê é minha amiga Linda da favela, minha cinderela Se apaixonamos um ao outro, respeitamos Coisa de novela, minha cinderela Então vem a vinha, cê é minha amiga Linda da favela, minha cinderela Se apaixonamos um ao outro, respeitamos Minha cinderela Quando eu te encontrei, tu se apaixonou Talvez foi eu beijando, te acariciando Só sei que eu gostei e também amei Ver nós dois se amando, se apaixonando Queto na pegada, vai ser minha namorada Sempre desejada, muito esperada Então vem a vinha, cê é minha amiga Linda da favela, minha cinderela Se apaixonamos um ao outro, respeitamos Coisa de novela, minha cinderela Então vem a vinha, cê é minha amiga Linda da favela, minha cinderela Se apaixonamos um ao outro, respeitamos Minha cinderela Minha cinderela Minha cinderela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.